Uhul, começou, o maior está em campo, o melhor, o histórico da Libertadores, Palmeiras para quartas de final, Atlético Mineiro e Palmeiras, hoje o melhor dos melhores está em campo, então 3x1, não tem o que falar, 3x1, 3x1 3x1, o Palmeiras, meu filho, Palmeiras, o Galo está mordido, você vai ver, o Galo está mordido, é hoje, Hulk neles, Hulk, 2x0 para o Atlético, é 2x0, vai Atlético, vai Atlético, é isso aí galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e bora para mais um jogo Vai, 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 sozinho, isso, vamos, ô tira, nossa, ia quase hein, que quase, bate, bate com o Everton, machucou, deslizou, pucão, sobrou, bate, meu Deus, tira aí, ó o Hulk, meu Deus Vamos, é hoje hein, vai Hulk É louco, ele vai bater daí Que isso, ele bateu dali mesmo, filho Que paulada, paulada Nossa, olha Olha Isso moleque, agora Acerta o gol, velho Puta chance dessa, velho Vi a bola na rede, mano Certinho Olha, violou Se fosse contra o Corinthians, ele tinha metido na gaveta Vai, 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 moleque Ah, de novo, eu não acredito Porra, mano Porra, mano Que ele não quer fazer boa, não Não tá querendo fazer boa Porra, mano Assim mata Só, certinho Bora que agora Bora que agora Todo mundo Todo mundo Uia Vai, Galo Vai, é agora, moleque Tem que fazer o gol Tem que fazer o gol Vamos fazer esse gol Caprichar mais um pouquinho Certinho Vai, é agora, moleque Ah, não acredito, velho Olha os gols que os caras estão perdendo Não 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 pode, velho Perder esses gols, não Olha, era pra estar uns 4x0 pro Galo, já E mais uma tentativa de giro E agora? Vai, Dudu Vai, ajeita Vai, ajeitou Foi Mas, foi Gol Gol Vai, Palmeira Vai, Palmeira Meu Deus Ah, não Não, mentira Pedido, vai, vai ver aí, menino Pedido Pênalti Vamos, bandeira Pedido Pênalti 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 Cal Pênalti Pênalti Vamos ver Nossa, pênalti Muito pênalti Muito pênalti É muito pênalti Muito pênalti Fura a rede, Rucão Fura a rede, moleque Ruc Vai, Ruc Vai, Ruc Chupa Chupa Toma lá Pega lá Pega lá Isso Vai agora, moleque Vamos Golaço Do Atlético Golaço Do Murilo Que golaço, hein, velho Parabéns, Murilo Golaço Cê é louco Cê é louco, moleque Muita felicidade Antes disso do Kendo Que escapou Chegou ali Toma Golaço 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 Olha isso Olha isso Olha isso Nossa senhora Olha o erro Junto do Danilo E do Marcos Mano, velho Mano, tira o Danilo Pelo amor de Deus Danilo É a segunda falha Que o Danilo faz É a segunda do Marcos É a segunda do Danilo O gol contra saiu do pé dos dois Ó o Danilo Ó o Danilo De novo Danilo De novo Nossa senhora Mas os caras estão tremendo Os caras do Palmeiras Olha Ó o Danilo De novo Os caras estão tremendo É o Danilo O Danilo não está Não está no bom momento O Danilo não está no bom momento Nossa senhora Ele não está Ou tira o Danilo Ou vai fazer gol Ou vai fazer muito gol Vai levar Vai levar muito gol Partiu O gol contra É para poder Para poder Descoltar aquele gol Descoltar Pegou no Murilo Obrigado Murilo Bora diminuir Bora empatar Bora virar Bora virar Ah não Não O que? Será? Ah Tudum Vai Mentira 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 Nossa velho Os caras estão dormindo Pô não acabou o jogo não Pelo amor de Deus Tem que ganhar Tem que ganhar esse jogo aí Mentira 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 Não é possível Cara Eu não estou acreditando Que ele perdeu esse gol Mentira Gol 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 Chão Tudum Chão 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 Tudum Pra acabar Ó Ó Ó Ó Para Chupa Chupa! 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 É pra calar a boca adiante! Impossível! Nossa, eu vou falar a verdade pra você, hein, Galo? Vá mais se lascar! Danilo, nunca te joguei! Danilo, nunca te joguei! Critiquei! É, critiquei! Danilo, nunca te critiquei! Caboo! Ó! Agora é em casa! Agora! É em casa! Corinthians, é assim que se jogue! Quando você recebe dois, você devolve com dois! Você devolve com dois! Tá achando que o quê? Tá achando que ia perder a nossa invencibilidade? Aqui é Palmeiras! Libertadores é nossa! Vamos! Vamos que em casa é nós! Tchau! Tchau! Tchau!